Passo a palavra ao senhor Marquinhos Souza, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que falará virtualmente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, em nome do ministro, eu saúdo a todas e todos e eu queria começar, vou falar de três pontos sobre a contagem e eu gostaria de começar lembrando do Paulo Roberto de Oliveira, Anderson de Oliveira Pereira, Marcelo Cândido de Jesus, Valdevino Miguel de Almeida, o Gambazinho, o Leandro Santos da Conceição, o Paulo José da Silva, o Marco Antônio Alves da Silva. Esses eram meninos de rua, em 1993, que foram brutalmente assassinados no dia 23 de julho e essa é a data nacional das crianças e adolescentes em situação de rua devido a essa chacina. Lembro também do Ítalo Ferreira Jesus Siqueira, de 10 anos, morto na Zona Sul, e o João Vítor Souza de Carvalho, 13 anos, aquele menino que foi morto em São Paulo também, ali pedindo coisas no Rabibs. Eu vou dizer, eu vou falar três pontos, né, esse é para começar a contagem, eu gostaria de dizer que nós temos três projetos, ministro, que eu acho que é importante, se puder anexar aí aos autos, a gente faz uma forma de chegar, que é projeto Conhecer para Cuidar, é um relatório de 2020 e um outro subsídio de orientações metodológicas para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua, de 2020. Os dois foram coordenados pela doutora Irine Rizzini, né, do Ciesp, da PUC do Rio, e junto com a campanha Criança Não é de Rua pelo Manuel Torquato. E lá nós já traçamos um certo perfil das crianças que, de forma muito rápida, eu quero abordar, para a gente estar associando todo momento a luta do direito das crianças em situação de rua como a luta da pop rua. Então nós já sabemos que a maioria, 73% das crianças e adolescentes em situação de rua, a partir desses dois materiais que eu falei para o senhor, são do sexo masculino. 73 eram adolescentes, 86 negros e pardos, 8% tem filhos, 62 frequentam a escola, tem um grupo aí fora da escola ainda, 45 estão trabalhando, 71 já dormiram na rua, 96 tinha pelo menos um documento, 48 faziam atividades físicas, 62 tinha contato diário, semanal com a família, 54 tinham um relacionamento bom ou muito bom com seus pais, 41 recebia a sua família, recebia algum tipo de benefício social, 85 afirmam já terem sido vítimas de violência, 64 já experimentaram ou fizeram uso de drogas, 41 declararam ainda usar, 62 já passaram por instituições de acolhimentos, 61 afirmaram manter, desculpa, 58 costumam usar métodos contraceptivos, 9% já sofreram aborto, estão falando aí das meninas, 32 admitiram não admitem, se consideram situação de rua. Eu estou dizendo isso porque para nós é importante a questão da pesquisa, que já está, é um tema importante da luta por direitos humanos da população em situação de rua, mas só lembrarmos que os movimentos de criança em situação de rua, junto com o movimento Pop Rua, em 2018 nós fomos em 15 capitais visitar as unidades do IBGE, e nós fomos visitar as unidades do IBGE para dizer que nós queremos ser contado, né, a importância de contar as crianças em situação de rua. É, o tempo, é, eu quero dizer também que dois documentos, a resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos e a resolução 425 de 2021 do Poder Judiciário, já trata da população de rua, levando em conta as crianças e adolescentes. Então, a necessidade, quando falamos de pesquisa nacional de levantamento, que as crianças sejam incluídas. Eu vou dizer mais um ponto, o tempo corre bastante, é sobre a questão do programa de aprendizagem. Há uma necessidade, quando fazer a relação do poder público nas parcerias com a iniciativa privada, que se inclua a questão do acesso ao trabalho, inclusive com as crianças e adolescentes em situação de rua. E, encerrando, eu colocaria, para a gente ficar atento, que a moradia, é importante a gente pensarmos na moradia, levarmos em conta as repúblicas, né, como essa primeira, essa opção aí para os adolescentes, entrada, lamentável, já tendo essa política, nós só encontramos com 33 repúblicas para jovens instaladas no Brasil. E, para terminar, o Alexandre da Silva Martins, 12 anos, Marilson Pereira da Silva, 14 anos, Ivan de Souza Mello, 15 anos, Renato Januário, 16, Ceres Romero Gomes, 16, Sérgio da Rocha Vianas. Esses eram meus amigos, que eu não estava com eles, eles foram assassinados no dia 3 de setembro, todos moradores de rua, no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, vítima da violência urbana. E eu não fui, porque, nesse dia, eu estava fazendo trabalho de rua, entregando uma armitex, eu fui abordado pela polícia, nós ficamos a tarde inteira no distrito, eu saí 8 horas e levei um amigo meu que foi junto, foi abordado, fomos embora para casa nesse dia. E, nesse dia, eles dormiram no local, que não podia que fazia atendimento, e aí eles foram assassinados. E, para fechar, Jean Alves da Cunha, assassinado de 14 anos, em Vitória, no dia 12 de novembro de 1992. Foi bem nesse mês, esse menino foi escolhido para falar pelos meninos de rua, do Espírito Santo, no encontro nacional, aí em Brasília. E ele não conseguiu chegar no encontro. Então, a importância de termos dados, termos informações, para a gente conseguir a melhor política de proteção aos direitos humanos. Obrigado. 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 Obrigado.